Eu sou vocês, sejam bem-vindos todos hoje, hoje é terça-feira, hoje é dia 22 de outubro de 2024, agora são 14 horas e 23 minutos, eu quero aqui hoje lembrar você que hoje é dia de história, né? Hoje é dia de história e hoje eu tenho uma carta especial para contar para você, uma história especial para contar para você, uma história sobre 142 amigos que caminhavam na selva, mas é depois, eu quero te trazer as notícias, a gente conseguiu entrar um pouquinho mais cedo hoje, são 14 horas e 23 minutos e eu vou te contar a história de dois velhinhos num tabuleiro de xadrez, mas uma história difícil de contar, narrada pelo fantasma, que foi enviada para que do mundo espiritual viesse a luz para o mundo físico e eu quero iluminar a tua vida. E aí, saiu, acho que sim, tá bom, não saiu também azar, eu quero te contar uma história aí, você sabe que hoje, desde que eu ouvi essa história, eu estava comendo chocolate, desculpa, eu comi um chocolate, ficou meu adentro, ficou sujo aí, desculpem, é que eu estou, você está vendo minha expressão aí, né? Você está vendo minha expressão? É, é isso aí que você está pensando, e desde que eu recebi esta carta, irmão, eu estou impactado, eu estou impactado, hoje nós choramos aqui, o Tiago estamos chorando junto aqui, o fantasma, hoje muita gente chorou aí, ao ouvir esta carta, e desde que eu ouvi esta carta, eu estou caminhando aí pela minha casa, estou orando e pedindo a Deus para poder ler esta carta para você, de como eu farei, né? Vou me esforçar. Mas primeiro eu vou trazer umas notícias para você. Notícias paralelas. PGR pode denunciar Bolsonaro nos três inquéritos ainda este ano. GUNE prepara denúncia contra Bolsonaro por falsificação de carteira de vacina, apropriação de joias sauditas e tentativa de golpe de Estado. Metrópolis Política STF, Câmara, nega inconstitucionalidade da PEC de decisões monocráticas. Patroca, Tiago. Lira vê constitucionalidade em PEC que limita decisões monocráticas do STF. Nessa terça-feira, 22, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou sobre a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é alvo de um pedido de suspensão na Casa. Isso porque o deputado Paulinho da Força, Solidariedade de São Paulo, acionou o STF com um mandado de segurança. Resumidamente, o parlamentar solicitou que a Corte determine o arquivamento da proposta. Deputado por São Paulo, né? Paulinho na Força. Vamos lá. Meio independente. Bastidores. Tarcísio expôs pessoas próximas. Insatisfação da relação entre Kassab e Bolsonaro. Governador teria se queixado da ausência de gestos do presidente do PSD para melhorar a relação e se aproximar do ex-presidente. Além do apetite exagerado do secretário para filiar prefeitos no interior de São Paulo. Space, liberdade. Deputado Gustavo Geyer declara apoio a Cristina Grêmio e reforça que Bolsonaro também. Abre aspas. Paulo Martins, disse o Geyer, eu gosto demais de você, mas ficar vice desse cara do PSD não dá. Se você tivesse ido a prefeito, eu acho que tinha ganho no primeiro turno. Nas ruas, em Porto Alegre, ela não. No momento da maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, ela votou contra o perdão das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul. E certamente vai receber a sua paga no dia da eleição. A trombeta. Brasil de mentiras para um povo otário e um presidente que pula, dança e não consegue tomar banho sozinho. Que país é esse? Revista Oeste. Interesse do governo Lula em cooptar, preste atenção, fundos de pensão, assusta servidores, afirma Estadão. Revista Oeste. Dólar sobe e atinge 5,73 depois da divulgação do boletim Fox. O dólar disparou para 5,73 e a inflação já está no limite da meta. E por quê? Porque o governo não controla a gastança e continua afundando a economia. O boletim Fox só confirma o que todo mundo já sabe. As políticas públicas são um desastre. Enquanto isso, o real despenca. Tudo fica mais caro e quem paga essa bagunça é o povo. Não adianta maquiar com discurso bonito. O problema é claro, falta de responsabilidade fiscal e de reforma séria. Segundo alguns especialistas da área, eles dizem que se o governo que aí está continuar com a sua gastança da maneira que está no começo do ano, certamente o dólar estará a R$ 7,00 para o começo do ano. É o que os especialistas dizem. É o que os especialistas dizem. Terra Brasil Notícias. Último minuto. Ex-presidente da OAB é assassinado. É treta nisso aí, hein? Vamos lá, Ivan Kleber. Brasil-Peru. Ex-presidente peruano, lá no Peru. É claro, se fosse aqui ele teria sido libertado, né? É condenado a 20 anos e 6 meses de prisão em caso que envolveu a construtora brasileira Odebrecht. Lá, né, as coisas estão caminhando. Brasil 247. Olha o poste mijando no cachorro. China exige aos Estados Unidos fim do bloqueio a Cuba em meio a apagão na ilha caribenha. Metrópolis. Drone lançado contra a casa de Netanyahu atingiu janela de os governos. O drone lançado contra a casa de férias do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, nesse sábado, dia 19, atingiu a janela do quarto dele e causou danos à residência, afirma o governo de Israel. A explosão chegou a quebrar o vidro da janela do quarto, mas não invadiu a casa. Pedaços de vidro teriam caído na piscina da família no quintal. Netanyahu e a esposa não estavam no local no momento do ataque, que não deixou vítimas. Ainda no sábado, Netanyahu acusou o Hezbollah ao se pronunciar e classificar o ataque como um erro grave. A tentativa do representante do Irã, Hezbollah, de assassinar a minha e minha esposa, hoje foi um erro grave. Isso não vai me impedir, ou ao Estado de Israel, de continuar nossa guerra justa contra nossos inimigos para garantir nosso futuro, declarou na rede social. 14 horas e 31 minutos, eu tenho um recado da Cristina Grêmio para você, vamos ver junto. Oi, pessoal, tenho um convite para você para essa reta final da campanha. Nós vamos fazer um grande evento, começando na Boca Maldita, quarta-feira, cinco e meia da tarde, uma concentração junto a comunicadores de direita que vieram de vários lugares do Brasil para participar conosco nesse ato. José Carlos Bernardi, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa, Alexandre Pitoli, Paulo Souza do Hipócritas, o Paulo Cobos, Diogo Forjás, Alex Canuto, Luiz Carlos Belém, muita gente boa que trabalhou comigo em vários programas, de análise política, agora vem fazer análise política ao vivo junto com você. Não deixe de comparecer, quarta-feira, cinco e meia da tarde, na Boca Maldita, e sairemos encaminhada, a partir dali, às 15 para as 7 da noite, em direção à Prefeitura, para um grande ato profético. Espero você lá. É 35. Agora vamos ver de novo o vídeo do senador Pedro Simão, foi melhorado o áudio, vamos ver se dá para todo mundo ouvir, vem comigo aí. Meus irmãos de Curitiba, eu sou Pedro Simão, município do Rio Grande do Sul, e peço licença para trazer o meu apoio à jornalista Cristina, bem competente, capaz, responsável, e tem um grande programa, para uma grande cidade como Curitiba, e nós sabemos que é uma cidade de um grande valor, e grande respeito de todo o Brasil. Botar em Cristina, é botar em Curitiba para o bem e para o melhor. Obrigado. Que bom, já deu certo, né? Eu quero agora contar uma história para você. Irmã Lúcia, switch. Escute essa história, irmão Lúdulo. Escute essa história. E aí,